Olá, veja o que é destaque na UFMT a partir de agora no Plantão TVU. Do dia 12 ao dia 15 de agosto de 2024, a UFMT em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso, o IFMT, realiza o segundo encontro de gestores de contratações das instituições públicas de ensino superior, IFES, na região centro-oeste. O encontro vai ser no Teatro da UFMT, Campus Cuiabá. Estão abertas as inscrições do processo seletivo para professor-tutor do PET Geologia, Programa de Educação Tutorial Geologia. As inscrições devem ser feitas pelo SEI, com o envio dos documentos para a unidade do Programa de Educação Tutorial. O edital completo está disponível no site da UFMT. A seleção ocorre pela avaliação da apresentação do plano de trabalho, com uma entrevista e a pontuação da avaliação de cada candidato no processo seletivo. O resultado final das inscrições sai no dia 8 de agosto e o resultado final no dia 20. O Plantão TVU fica por aqui. Para mais informações, visite o portal da UFMT e nossas redes sociais. Até mais!